Alô galera, salve, salve, eu sou o Marconi Moreno, diretor e coreólogo da Morinense, agora em parceria com o meu amigo, o brother Bruno Arte, levando alegria para todos vocês através da dança, bom por tudo, alô Bruno, salve, salve irmão, quebra tudo, só alegria! Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo, geral parou, cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação, faz pulse pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho, sensacional, ó, assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho, sensacional, ó, vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina, geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo, geral parou, cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação, faz pulse pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho, sensacional, ó, assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho, sensacional, ó, vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina, e quando ela repina, geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo...